Olá pessoal, a Arquitetura Viva traz para vocês bufê ou balcão. Eles são até parecidos, mas cada um tem função diferente. Buffê e balcões são móveis, bem parecidos, e por isso, às vezes dá para confundir um com o outro. Mas na prática, a função de cada um deles é diferente. Se você também tem essa dúvida, saiba agora nesse vídeo como diferenciar. Buffê, balcão. A principal diferença entre eles está no tamanho e onde cada um deve ser colocado. O buffê é mais profundo e largo, enquanto que o balcão é mais alto e estreito. O uso do buffê é muito comum na sala de jantar, porque nele dá para guardar o cortador de bolo, talheres, jarra, guardanapo ou até pratos, para que você não precise ir até a cozinha toda hora para pegar algum utensílio. E como fica na sala o tempo todo, a parte de cima do buffê acaba sendo um espaço para colocar objetos decorativos, como o porta-retratos, vasos, castiçais e velas aromatizantes. Mas o buffê não serve só para guardar utensílios de cozinha. Na verdade, você pode colocar o que quiser nele. Se ficar na sala de TV, por exemplo, dá para deixar seus DVDs lá dentro. O uso varia de acordo com o lugar em que ele está. Já o balcão é bastante usado na cozinha, servindo para apoiar micro-ondas, liquidificador, cafeteira, torradeira e outros eletrodomésticos. Dá para deixar ali também os vidrinhos de tempero, que ajudam bastante na beleza da decoração. Ou seja, o balcão é um móvel com mais jeito de cozinha, enquanto que o buffê foi feito para se integrar à decoração de vários cômodos. Está procurando buffet ou balcão para a sua casa? Tem vários modelos no Magazine. Veja o link na descrição do vídeo. Lembro a vocês, para visitarem nossa loja, onde há cursos específicos para você arquiteto, para você que quer a sua casa mais bem organizada, para você que é também estudante de arquitetura, aqui nós temos os itens de decoração. E no Magazine nós temos produtos, os mais diversos, para o seu lar. Visite nossas lojas, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe com os amigos e assine também o nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.